Estamos finalizando o Agosto Lilás, mês que a gente promoveu a ser aquele mês da lembrança contra a violência da mulher. Nós tivemos a ideia de fazer o mês de agosto várias atividades, fizemos com a educação, fizemos com a saúde, fizemos com o social, fizemos com o CRAS, com o CRES. É necessário estarmos lembrando que nós, mulheres, podemos sim sair desse ciclo de violência. Essa lei Maria da Penha e outras leis subsequentes que tem os vários de autoria de comila, de leis que vêm beneficiar a você, mulher, que sofreu a violência, a ter sua dignidade de volta. Vamos continuar com essa campanha, vamos fazer em todas as escolas municipais e em todo o local onde poder levar o nome da mulher, nós vamos levar para todo o recuo do nosso município. Vamos lutar pela mulher e fazer com que nós tenhamos vez de voz na nossa cidade e em todo o Brasil. Vamos lá.